Essa série tem tudo a ver conosco, porque muitas vezes, mesmo crente, a gente vive uma vida como uma pessoa descrente. E Tito fala que, para quem é puro de coração, todas as coisas têm virtude e têm pureza, mas quem tem o coração impuro ou descrente, para eles tudo é impuro, vai achar dificuldade e problema em todas as coisas. Até mesmo a maneira de falar é uma maneira muito carregada de palavras bem negativas. E aí vê dificuldades, tanto em relação a si próprio, não consegue enxergar o grande amor de Deus para com elas, não consegue absorver o que Deus fez por elas, mesmo sendo crentes. Tanto que a gente vê a esperança de que dias melhores virão, porque assim o Senhor prometeu e no final da Bíblia nós temos um novo céu e uma nova terra. Ou seja, Deus nos deu uma promessa de que dias melhores, de fato, acontecerão. Aconteça o que aconteça agora recentemente, mas Deus está preparando algo melhor para nós e gera em nós, então, uma esperança. E também, Deus deixou suas promessas e a sua palavra para cada um de nós, que é a Bíblia. E então, o título da mensagem de hoje é Crente, ou seja, nós somos crentes. Você que está assistindo, o nosso desejo é que você, de fato, seja crente. Crente, crente, não crente, descrente. E eu vou falar da experiência minha em que eu não fui crente. O que aconteceu? Minha filha de dois, hoje tem 11 anos, mas ela nasceu em 2011 e nos primeiros meses dela, ela estava, já era a conta matemática, ela tem uns sete anos, nasceu em 2011. Eu vi cara de algumas pessoas que ficaram fazendo a conta matemática, eu errei na conta. Pois bem, ela nasceu e ela não teve dificuldade de dormir até que começou a ter refluxo. O que é refluxo? É você mamar e começar o leite querer voltar e gera cólica e a gente chegava a escutar o barulho do leite subindo, fazendo bolhinhas, e era agoniante para ela e para a gente também que não conseguia dormir. E aí, isso estava sendo muito recorrente e eu fui procurar, então, no Google. E no Google, então, chegou as informações dizendo que isso era comum acontecer nos primeiros três meses, que tudo que eu precisava fazer era só esperar. Inclusive, eu até coloquei uma pesquisa, um website explicando o que é que acontece disso aí. Fala assim, os refluxos são outro problema comum na fase de adaptação à amamentação. Então, nesse período do desenvolvimento da criança, é comum acontecer isso. E aí, fala mais assim, é mais comum nos primeiros meses de vida dos lactentes e tem resolução espontânea ainda no primeiro ano de vida. Ou seja, o que me chamou a atenção é, tem resolução espontânea, ou seja, de maneira muito natural vai se resolver. E dizia assim, isso se resolve mais ou menos nos três primeiros meses, a criança deixa de ter problema de refluxo. Então, mesmo debaixo do sofrimento, ela teve tanto sofrimento, para mim estava claro, isso vai se resolver nos próximos três meses. E o incômodo pode ser minimizado quando você acerta a postura do bebê durante a amamentação. Então, é isso que a gente fazia. Ele estava de todos os jeitos, mexendo a postura, e o Google tinha dito para a gente que ia resolver. Era só uma questão de tempo, esperar. E, semana após semana, a situação dela estava disso aí. Mas eu me confortava, porque o Google tinha dito que isso ia se resolver com o tempo. Pelo menos nos primeiros anos de um ano de vida. Então, era só esperar, era só deixar ela se integrar ali, aliviar, estar junto e iria passar. Uma dessas reuniões, eu estava aqui no domingo, na igreja, em Recife, e minha esposa tinha vindo com ela, porque a gente tinha passado a noite toda acordado e estava muito cansado com isso aí. Isso já era por frequência. Mas eu tinha esperança de que em um ano isso iria se resolver, porque o Google falou isso para mim. E, na reunião, a irmã falou assim, Angéria, peça oração para a igreja sobre o refluxo de Esté. E eu, dentro de mim, falei assim, não vou pedir oração por uma coisa dessa, que eu sei que vai passar. É só esperar, é questão de esperar que o organismo dela vai se adaptar ao período de amamentação. O Google disse isso. E eu fiquei calado. E a irmã insistiu. Angéria, peça oração à igreja, para a igreja orar por Esté. Eu fiz muito mais pela irmã que fez do que por crer isso aí. Porque eu sabia que era uma coisa tão comum, embora a gente estava sofrendo muito, e minha filha também estava sofrendo muito, porque toda vez que mamava, passava mal, com muita cólica. E eu lembro que nessa reunião, no domingo pela manhã, a gente orou, eu pedi oração pela igreja, finalmente. E toda a igreja orou. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa que o que havia acontecido, a igreja havia orado. E aí ela perguntou, que horas você perguntou isso? Isso foi mais ou menos meio dia que eu pedi a oração. E foi nesse período também que minha esposa amamentou minha filha e ela falou assim, milagrosamente ela não teve cólica. E claro, uma coincidência, né? A minha fé, que bom, maravilha, se eu respondi a oração. Coincidência ou não, depois desse dia, ela não teve mais cólica. Ela não sentia mais esse incômodo. Ou seja, eu devia ter pedido essa oração bem antes para acontecer essa coincidência. Eu devia ter acreditado muito mais no poder da oração e impedir oração do que ter custado o grupo. Então muitas vezes a gente tem essa experiência, a gente tem a experiência assim, ah, eu não vou incomodar Deus por pequena coisa. E às vezes a gente passa a acreditar muito mais em Google, em telejornal, do que no que a palavra de Deus fala. E aí que está a grande diferença nossa. Nós somos crentes. Nós não somos crentes descrentes. Embora eu tenha... Eu experimentei uma experiência de crente descrente. Mas depois disso eu comecei a perceber como é importante nós pedirmos oração às pessoas e pedir a oração também à igreja. E crer que Deus pode agir e pode intervir. E que às vezes alguns sofrimentos que a gente passa é por falta disso, de crer no poder de Deus. E então, eu gostaria de falar hoje sobre ser crente e crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a nossa vida. E é eficaz para nos dar um futuro próspero em Deus. Um futuro de dias melhores e um futuro vivendo uma vida de crer. Crer na palavra de Deus. E aí, em Hebreus, capítulo 4, fala da experiência do povo de Israel que não creram na palavra de Deus e por isso não entraram na boa tética nada. Ou seja, às vezes por não crer, ficamos sofrendo com cólicas e cólicas porque a gente não para para orar o Senhor. E aí, em Hebreus, capítulo 4, fala assim, Temamos, portanto, que sempre nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. E a experiência aqui, então, vai falar da experiência do povo de Israel que recebeu a promessa, mas não usufruiu da promessa. E aí, a gente precisa ter esse temor diante de Deus. Temer de Deus fez uma promessa para nós e nós não usufruímos da promessa de Deus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. A você foi anunciada coisas boas. A você foi anunciada as boas novas. Deus te anunciou para você coisas boas. Como se deu com o povo de Israel também. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Deus fala boas novas para nós. Deus nos faz promessas. Mas porque nós não acompanhamos com fé, nós não usufruímos dessas promessas. Mas você quer acompanhar o que você ouve com fé. Porque você quer usufruir das boas novas que esse evangelho foi pregado para você. Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Porque você quer usar a sua fé para receber as promessas de Deus. E mais adiante, então, fala... O versículo 3 fala assim. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos. Nós não somos como o povo de Israel. Nós somos o povo que creu. Nós cremos, por isso, entramos no descanso. Nós cremos, por isso, usufruímos das boas promessas de Deus. Nós entramos e nós usufruímos. E mais adiante, no capítulo 4, fala assim. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus é um livro em que é vivo. Não é apenas para ser lido e para ser entendido. Além de ser lido e entendido, essas palavras, elas precisam ser vivas em nós, de maneira que elas se tornam eficaz na nossa vida. Ela faz diferença no nosso relacionamento com os nossos pais, faz diferença no nosso relacionamento com o cônjuge, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. A palavra de Deus é a palavra viva. A gente toma a palavra de Deus com vida, crendo no que ela fala, e ela é apta para ser eficaz em nós. E uma outra palavra que eu queria deixar para vocês está em Deuteronômio, capítulo 6, que são as palavras que o Senhor deu para o povo de Israel antes de entrar na Boa Terra Prometida. Deus falou para eles algo valiosíssimo, que também vale para nós nos dias de hoje. Se a gente fizer uso dessas palavras, nós tornaremos as palavras de Deus eficazes em nossa vida e tornaremos a palavra de Deus viva. Romano 6, capítulo 5, fala assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E agora ele começa a descrever como você fazer isso. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para ajudar a palavra de Deus a tornar a vida e eficaz, precisamos pegar essas palavras e colocar no nosso coração. Tomar as palavras de Deus com fé e colocar em nosso coração. E aqui fala assim, Tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, para a palavra de Deus habitar em nosso coração, a gente precisa inculcar a palavra de Deus dentro de nós. Como é inculcar? Você já ficou numa parada de ônibus ou dentro do metrô escutando uma música chiclete? Que é aquela música que depois você sai, mesmo que você não goste, está na sua cabeça, é que eles conseguiram fazer uma coisa chamada inculcar aquela música. E principalmente são aquelas músicas repetitivas, que são duas ou três palavras que repete e repete o tempo todo, não diz nada, mas só repete e que fica na sua cabeça. Isso é inculcar. Isso também a gente pode pegar essa técnica e fazer com que a palavra de Deus seja inculcada dentro do nosso coração. E aqui ele explica com mais detalhes. E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te. Ou seja, você, como crendo a palavra de Deus, o potencial que a palavra tem, e você quer que essa palavra seja eficaz em você, o que você faz? Você, ao sentar, ao se levantar, e ao deitar, você usa meios para que essa palavra entre dentro de você. de maneira que as palavras sejam inculcadas dentro de você, porque você crê nas palavras de Deus. Amém. E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, te levantás. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, você usa meio que a palavra de Deus seja sempre presente na sua vida. Ou seja, colocar a palavra de Deus na tua mão. Que estratégia você pode colocar? De repente, você pode colocar no seu celular a palavra de Deus para ela estar presente o tempo todo com você e também estar na sua mente. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lá na minha casa, a gente tem um ato, tem uma porta lá que minha esposa escreveu vários versículos. Então, quando a gente está lá no trono, sentado no trono, porque a porta é bem estratégia, ela está bem na porta do banheiro. Então, quando a gente está sentado no trono, a gente está lendo vários versículos lá na palavra de Deus. Ou seja, é você usar algumas estratégias para que a palavra de Deus seja presente em você. Quer que seja no vidro do teu carro para quando as pessoas passarem, verem a palavra de Deus, quer que seja uma camisa, quer que seja jogos americanos na tua mesa, quer que seja uma toalha, quer que seja, ou seja, você procurar a estratégia de que na tua casa a palavra de Deus esteja espalhada em todos os lugares. De maneira que você está na cozinha, você está lendo a palavra de Deus. Se você está indo no seu quarto, tem versículos lá. Se você está na sala, tem versículos. Onde você está? Você está levando a palavra de Deus com você. Se é a sua camisa, tem alguma coisa ali que indica, dá alguma dica e leva as pessoas para lerem a palavra de Deus. Isso é inculcar em nós, em nossos filhos, nas pessoas, a palavra de Deus. E por que a gente faz isso? Porque para nós, a Bíblia não é um livro ultrapassado. Pelo contrário, a Bíblia é um livro muito atual. E eu desafio você que está assistindo esse vídeo, se por acaso passa a sua cabeça que a Bíblia é um livro desatualizado, desatualizado. É porque você não leu a Bíblia. Se você lê a Bíblia e procurar, você vai achar dela vida e vai achar muitas respostas para a sua vida. E muita coisa vai fazer sentido na nossa vida depois que a gente passou a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso e nós vamos inculcar na próxima geração. Vamos inculcar em nós, vamos inculcar as pessoas, porque nessas palavras nós encontramos vida e essas palavras têm sido eficazes em nossa experiência e têm sido eficazes em muitas vidas. Têm mudado para melhor a nossa história por meio da vida. Por isso que nós escolhemos a ser crentes e crer no que a Bíblia fala. Crer no que a Bíblia diz porque elas são poderosas para nos salvar. Nós queremos ser de fato crente, crente. Crentes que acreditam no poder da palavra de Deus. Muito mais do que acreditar apenas no Google. Mesmo que o Google fale que vai se resolver, que é uma coisa muito normal nesse período, mas com o poder de Deus a gente pode intervir nas situações e mudar e inverter muita coisa da nossa vida para melhor. Vamos usar a palavra de Deus. Nesse momento a gente vai sentar as mesmas agora e nós vamos ter então o nosso papo legal. você que está nos assistindo você pode achar o papo legal bem rapidinho. É só ir lá no site chamado igrejaaberta.com.br e entra nessa série Crente Descrente na quarta mensagem você vai achar então o roteiro do papo legal mensagem 4 Crente. Um abraço para você e tenha uma boa conversa com as pessoas que você quer bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.